Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assistiu a Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje eu tô todo galante Cara, que eu testei os meus jogos Eu tô aqui no Coenius Enterprise Studios Em Punch or Fire No Rio de Janeiro, em Botafogo Enfim galera Vim aqui pro Coelho hoje Porque a gente tá gravando o desafio dele E aproveitei pra gravar o programa de review de hoje Mas antes de falar o jogo de hoje Vamos nos recados rápidos aqui Na descrição do vídeo tá o link Pra ação promocional do Top Editoras da Mipo.br Já tem maior galera botando foto lá Então cara, corre que ainda dá tempo E meu amigo, tá rolando Várias paradas bacanas no Instagram do Aftermath Quem segue a gente nesse final de semana Viu como é que tá a nova loja da GOB Que tá sensacional E em breve eu vou falar mais sobre isso Mas se você ainda não segue o Aftermath no Instagram Aftermathbg corre lá e segue a gente E se você também segue o Coenius Amigo, tu já sabe o jogo de hoje Que é o que? Grand Austria Hotel Dos designers Simone Luciani e Virgilio Guilherr Que é o mesmo designer do Marco Polo, do Tissouken Tissouken eu curto, o Marco Polo nem tanto Lançado no Brasil pelos Brothers da Paper Games É um jogo de dois a quatro jogadores Vai levar em 90 minutos E as mecânicas são Colecionar componentes Rolagem de dados Ação e movimento programado Ordem de fases variável E seleção de cartas E qual é a pergunta do jogo? Cada jogador é dono de um hotel E o seu objetivo é captar clientes E atendê-los E pra você poder atender Você precisa selecionar os dados em várias colunas Que vão te dar os recursos necessários pra isso E assim que você atende ele Ele sobe com o quarto Que é isso que vai dar bastante ponto no final do jogo O cliente sobe, o quarto fecha E isso vira ponto final Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras E depois volto com as considerações finais Cada jogador recebe um tabuleiro E esse tabuleiro tem dois lados Do lado da noite e do dia O manual recomenda você começar com o lado da noite Que ele é mais simples Depois quando tu já tiver malandro Tu joga do lado do dia que tá tranquilo Você começa com 10 de dinheiro E em um de cada prato a bebida Você que tem nome de strudel, bolo, vinho e café Mas se tu sabe quanto for jogar isso meu amigo Você vai virar qualquer coisa Menos o que o nome que o jogo deu E no tabuleiro principal Já começa com 5 clientes disponíveis Aonde vai rolar uma seleção De acordo com a ordem do turno Pra você já começar com ele no seu tabuleiro Pontuações extras de final do jogo E lá em cima é a trilha do imperador Aquilo lá em cima é interessante Porque se você não conseguir uma pontuação mínima Em cada turno daquele Você vai ter penalidades Então ele te força a conseguir uma pontuação E também pra você poder ganhar os brindezinhos ali em cima Você também recebe 6 cartas de funcionário no início Cada funcionário tem um custo E um benefício quando você tem ele na mesa Aí vão existir ações que é uma vez por rodada Uma vez por jogo Que funcionam durante todo o jogo Ou que só funcionam no final da partida O primeiro jogador vai pegar todos os dados e rolar Depois você vai separar esses dados Por numeração em cada coluna dessa no tabuleiro No seu turno você pode fazer duas ações A primeira é pegar um dos clientes disponíveis Lembrando que quanto mais à direita Mais barato é o cliente Você tem que pagar o custo que está aqui embaixo Depois disso você deve escolher uma coluna Com a ação que tem nela Então por exemplo Se você escolher um Você vai fazer a ação de pegar strudel ou bolo Sempre respeitando a regra de que strudel tem que ser maior Ou igual a quantidade de bolo que você vai pegar E como é que funciona isso? A quantidade de recurso que você pega é igual ao número de dados que tem aqui Então eu peguei esse dado Eu tinha dois dados aqui Eu posso pegar dois strudel Ou um strudel e um bolo E coloco na minha cozinha Ou em algum cliente que eu já tenha disponível aqui embaixo Na segunda coluna é a mesma coisa Só que com vinho e café Na terceira a quantidade de dados define Quantos quartos eu posso montar aqui em cima Então por exemplo No início da partida você já começa com três quartos disponíveis Se você pegar essa ação Você pode pegar mais três quartos E distribuir no seu hotel Porém você tem que respeitar a regra de adjacência Eu só posso colocar um quarto novo Adjacente a quartos já existentes E a partir da segunda fileira Eu pago um custo adicional por isso No número quatro Eu posso pegar pontos do imperador Que é pra andar nessa trilha E evitar que eu tome penalidades Ou transformar em dinheiro No cinco Eu posso contratar profissionais E a quantidade de dados que tem ali É o desconto no valor da contratação do funcionário Na última fileira que é o seis Eu pago um de dinheiro Então eu reduzo aqui um de dinheiro E eu posso escolher outra fileira qualquer Pra usar a ação com os dados que estão aqui Então isso aqui é bacana Pra quando uma ação ficar vazia Ou tiver poucos dados Você pode pagar um dinheiro E conseguir fazer coisas legais Além dessas ações Você pode fazer ações adicionais Você pode gastar um de dinheiro Pra aumentar a quantidade de dados numa coluna Perder um de dinheiro Pra pegar três itens daqui E distribuir nos seus clientes Pegar um marcador seu E colocar lá em cima Nas cartas de objetivo Usar habilidades que só acontecem Uma vez por turno E mover um hóspede Que tem o pedido atendido Pra um quarto livre E como é que funciona O atendimento do hóspede? Do lado esquerdo Você tem o que ele quer Pra ser atendido Nesse caso São duas peças marrons E duas brancas Assim que atendo ele Ele pode subir pro hotel O cliente verde É como um coringa Ele pode entrar em qualquer quarto Independente da cor Mas os clientes Azul, vermelho e amarelo Só podem entrar nos quartos respectivos Depois que ele sobe pro quarto Você recebe o benefício dele E os pontos de vitória Cada cliente vai ter N benefícios diferentes Pro seu hotel Quando chegar no sétimo turno O jogo termina E qual é a minha dica Pra quem vai jogar Grande Áustria a outro Pela primeira vez? O dinheiro é escasso Não sai gastando dinheiro Que nem um louco não Mas por relação a setup E você começar a jogar Pela primeira vez Eu recomendo que você Jogue com o lado da noite Que é bem mais simples E já faça o draft De funcionários Porque se na sua mão inicial Só vir funcionários Com valor alto Dificilmente você vai Colocar eles na mesa E isso não vai te ajudar muito E lembre-se O foco do jogo É atender cliente Então você tem que atender Subir pro quartinho Que é isso que vai te dar ponto E o que eu gostei do jogo? Pra começar Minha nota é 8.2 E por que ele não leva 8.5? Porque cara O downtime dele É cavalar Todo mundo que jogou Antes de mim Sempre falou que o problema do jogo É o tempo que você tem que esperar Até voltar a jogar Se você é o último a jogar Beleza Você vai jogar duas vezes seguidas Mas quando você é o primeiro ou o segundo Você vai esperar todo mundo jogar Até voltar pra você Sem contar que se você for o primeiro a jogar Não adianta você se programar Porque dificilmente vai dar pra fazer Aquilo que você quer Quando você for jogar de novo Porque vagabundo já tirou os dadinhos Já diminuiu um monte de coisa Tu quebrou a cara Mas eu curti muito o jogo Eu entrei fortemente no mundinho O esquema de pontuação do Imperador Também é bem bacana Porque não deixa você otimizar outras coisas Você tem que acabar pensando Pra onde que você vai Se você vai atender os seus clientes Se você vai dar uma moral pro Imperador Porque afinal de contas Se você não ajudar ele Ele vai te dar uma perrada bem grande E são penalidades bem sinistras Então essa divisão estratégica do jogo Me deixou bem satisfeito com ele E na boa Pra você que fala que ele é cópia do Space Cantina Pode ter algumas coisas parecidas Com o lance de você atender a cliente Mas tirando isso, cara É outro jogo Eu me lembro que na época Uma galera bem maldosa na internet Falou que o Space Cantina Copiou o grande Austria Hotel E isso não tem o menor fundamento Porque o Space Cantina É muito anterior a ele Então vamos parar com essa síndrome De vira-lata aí E dar moral pro Mercado Nacional Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Tá porra Invadiu o negócio Invadiu a parada aqui Tô dando o recado final Dando o recado final Dá o recado final aí Recado final é o seguinte É pra fazer jabá? Tudo Então vou fazer jabá aqui É o seguinte No Aftermath Aproveitando que a gente tá No Cigo Coelho É Inception do canal Inception Então você Primeiro assina o Aftermath aí E as redes sociais Aftermath BR Aftermath BG BG, tô sabendo legal Aftermath BG E também Vou aproveitar o espaço Pra anunciar pra vocês Que o Cigo Coelho Tá já com a campanha Do Catarse no ar Então você que gosta De board games Que segue o Fabiano Fabrício Segue Coelho Passa lá Catarse.me Barra Eu Sigo o Coelho E você pode deixar A sua contribuição Pra que a gente possa fazer Aqui o quê? Gerar mais conteúdo Mais conteúdo Mais conteúdo de qualidade E poder estar sempre Frequente aí Levando coisas novas Pra vocês E lá no Catarse Você pode ter benefícios Também Vai ter metas Tem meta Não só meta Mas também cada Cada faixa De lá tem um benefício Então você pode participar Do Facebook Do WhatsApp Você pode definir pauta Você pode participar De sorteio Você pode até Jogar com a gente Jogar com a gente aqui Sensacional Porque você ganha o benefício Lá Ganha o Fabrício De bota Não parece o Fabrício Com pizza na mão Olha que maneiro Exato Então ó Catarse.me Barra Eu Sigo o Coelho Rapaziada É fundamental Pro nosso mercado Essa parada Coelho teve A coragem De se meter nessa parada Então todo mundo Tá achando que É a maior diversão Esse desafio É maneiro É maneiro Mas não é cansativo Cansativo bacana Hoje é dia dos pais Maluco A gente veio pra cá 4 horas da tarde E tamo aqui Pra fazer esse desafio Pra dar essa moral Pro catarse do Coelho Funcionar E entrar grana Porque a gente precisa de dinheiro Cara A conta tem Conta que você paga Tem que pagar as baterias Da câmera aí Pra funcionar Tem luz Tem internet Um monte de coisa Então essa coisa Tem que funcionar Então tem que dar essa moral Tem que fazer a coisa funcionar Beleza? Então é por isso Que o Aftermet veio aqui hoje Vem pra jogar Vem pra se divertir E vem pra dar essa moral Pro mercado Fazer a gente Que é criador de conteúdo Fazer a coisa funcionar Beleza? É isso aí Então rapaziada Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Que vão aparecer aqui Pra dar aquela moral Um forte abraço E valeu!